Estimados fiéis, agora nós vamos começar a fazer a cerimônia de Trampacek, que é a cerimônia chamada Abrir as Portas. É uma cerimônia realizada anualmente no Domingo de Ramos, justamente para solicitar, para pedir, para rogar a Deus, abrir as portas do Paraíso para nós, abrir as portas para as pessoas que precisam de alento e conforto. E o nosso estimado Ser Pazan vai realizar esta cerimônia junto com a cruz que tem uma relíquia da própria cruz do Senhor e ele vai realizar esta cerimônia. Ele vai abençoar as pessoas que precisam realmente de uma oração profunda para os enfermos, para as pessoas doentes e para que dissipem esse mal que está assolando todo o mundo e justamente eliminar esse mal que está fazendo com que as pessoas da humanidade inteira do mundo sofram. Mas isso vai desaparecer em nome do Senhor e nós vamos fazer essa oração através do nosso Ser Pazan, do nosso Primaz da Diocese, que será celebrado nesse momento, a partir desse momento, junto à Santa Cruz, uma relíquia da cruz do Senhor. Ele vai fazer essa cerimônia maravilhosa. Orem todos pela paz, pela harmonia e pela cura das doenças de todos. Orem todos pela paz, pela harmonia e pela paz. Orem todos pela paz, pela harmonia e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos pela paz, pelo amor e pela paz. Orem todos 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 pela paz. Amém. Orem todos pela paz. 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 classificado, o exceptions. O Um desablas, aprecio ao Primal Planético, para a igreza. Orem todos pela paz. e respeito da Igreja Santa, porque ela é, para nós, esperança de vida, e por ela encontramos a salvação de nossas almas. Ela é, para nós, a Mãe Imaculada, dela nascem os filhos da luz e da verdade. Ela é, para nós, o caminho de justiça, e através dela vamos para nós, a Cristo, nosso Pai Celestial. E as condosas camadas, e aliúas, e aliúas, e aliúas, darás, E o amor vem saibar e alabderon Esquimora Cosez Por aia Cia e o Alba Rascada Calas de Colaba Cia e o Lala E Ao Aia 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 Oh Oh Ah 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 Amém. Deus 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 Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Acesse www.mesmerism.com Acesse www.mesmerism.com 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 Jesus entrou www.mesmerism.com 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 amor de Deus www.mesmerism.com 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 Quando aproximamos nós da cruz naquele que está sacrifício sem a cruz a cruz suaviza www.mesmerism.com 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 E aí, o que você está fazendo, 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 o que você está fazendo. E aí 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 E aí